E aí É quase morro Dandarandandaram Olha a senhora do Parabéns do Bom Dia, né? Não deu pra falar um cara aqui. O Blanca desceu a lenha no Lenda Domina a Lua ali. No Elite Domina a Lua. Eu também não gosto não. A hora que eu vejo que começa a crescer, começa a me dar loucura, mano. É, eu também. Você tá no clã certo. Eu vou pôr pra rodar aqui um pouco pra gravar um vídeo aqui. Eu vou pôr pra rodar aqui um pouco pra gravar um vídeo aqui.